Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo sobre finanças e investimentos aqui no meu canal pra você. Bom, um dos vídeos mais vistos do meu canal é um vídeo que fala, que eu explico como se dá o processo de especulação no Tesouro Direto. Então esse, sem dúvida alguma, foi um dos vídeos mais vistos até o momento. E muita gente gosta porque nele eu explico como é que é a marcação a mercado do Tesouro e como é que se dá as valorizações especulativas no Tesouro. Pois bem, hoje eu quero que a gente faça uma reflexão se fazer isso vale a pena ou não. Eu quero lembrar você que o objetivo do canal é te mostrar o máximo de informações possíveis sobre investimento e sempre da maneira mais completa possível. Agora, a decisão do que cada um vai fazer é de acordo com seus objetivos, então você tem que avaliar se cada coisa vai servir sempre pra você. Então a ideia é sempre te dar toda a informação que a gente tem à disposição aí, que a gente vive assim no mercado financeiro no dia a dia. Mas lembre-se disso, não é nenhum tipo de recomendação de forma nenhuma, isso aí a decisão é sempre sua do investidor. E lembre-se de fazer isso atento aos riscos e atento também às características e se aquilo se encaixa nas suas necessidades, no seu perfil. Bom, então o que acontece na parte de especulação do Tesouro Direto? Como é que é a dinâmica resumida? Eu vou colocar também no final desse vídeo um link que vocês podem clicar e eu direciono vocês pra lá pro vídeo, pro primeiro vídeo. Então, se você depois quiser relembrar, você pode clicar lá. Bom, o que acontece? A gente vai lá e faz uma compra de um título do Tesouro Direto, ou um pré-fixado, ou um Tesouro IPCA mais longo. E aí você compra e a taxa de juros cai, e essa taxa desses títulos cai. O que acontece com esse título? Ele tem uma rentabilidade mais elevada, mais acelerada num primeiro momento. Então, isso aí é a dinâmica que gera essa expectativa de rentabilização. E, de fato, acontece, como aconteceu em 2016, por exemplo, alguns títulos desses tiveram mais de 30%, mais de 40% de rentabilidade no ano, dentro do ano. Então, a rentabilidade é excelente na renda fixa. E aí as pessoas perguntam assim, vale a pena eu pegar essa rentabilidade, botar no bolso, realizar o lucro e sair e depois fazer uma outra operação? Bom, essa resposta não tem como mudar diretamente, porque vai depender de uma série de fatores. Mas o que pode acontecer? Vamos supor que você comprou o título e a taxa veio caindo, 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 caindo. Quando chegou aqui, esse título se valorizou tanto que você teve uma bela rentabilidade num prazo menor que você, mais curto que você imaginava. Você fala, pô, beleza, eu vou sair então do título. Aí você sai do título e coloca aquele lucro no bolso. Só que se essa taxa continuar caindo, o que vai acontecer? Então você vai tirar esse título dali e vai colocar aonde? Se essa taxa cair, todas as taxas dos títulos do mercado também vão estar mais ou menos corrigidas para aquele nível. Então você tem que ter em mente que quando você sai dessa operação, se a taxa dos títulos continuarem caindo, o que vai acontecer? Vai acontecer que você não vai ter um outro ponto de entrada. Então, de repente, seria melhor continuar no título e se aproveitar do movimento inteiro até o vencimento. Então, para que exista um benefício ou a própria especulação, é obrigatório que essa taxa em alguns momentos tenha repiques, porque aí você pode fazer entradas e saídas nesses repiques, tá? Então, é isso. E aí, o que acontece? Tudo bem, pô, legal, então eu vou pegar os repiques, a taxa caiu, a taxa subiu. Ela pode cair durante muitos anos, ela pode subir durante muitos anos. Então, isso não são movimentos que acontecem dentro do dia, dentro da semana, no mês, pode ser em anos. Então você tem que ter essa noção também. Mas o importante é que a situação individual do investidor, ela ajuda muito a entender se essa ideia de fazer especulação no tesouro direto pode ser benéfica ou não. Por exemplo, normalmente, um investidor que está na fase de acumulação, o que é a fase de acumulação? Bom, vamos lá, nós temos a nossa vida financeira, não, não, não temos a nossa vida, né? Nessa vida a gente vai ter uma fase onde a gente está trabalhando, sei lá, vai construindo a vida, não sei o que, compra casa, carro, casa, tem filha, blá blá blá, essa ordemzinha, né? Quem segue ela certinho, quem segue ela erradinho também, isso não tem como ser muito diferente, porque todo mundo vai envelhecer da mesma forma. Então você tem isso e você está na fase de acumulação de patrimônio. Então o seu objetivo ali é acumular patrimônio ao longo do tempo, para depois, no final, usufruir desse patrimônio. Então quando você está na fase de acumulação, você pode também pensar e ter uma conduta de sempre estar aportando recursos no tesouro IPCA, por exemplo. Então, de repente, não vale a pena você pegar e ficar querendo fazer operações entrando e saindo, porque, poxa, a taxa está boa, você tem, você todo mês, por exemplo, guarda dinheiro, você vai lá e compra. A taxa caiu um pouquinho, você compra de novo, a taxa caiu mais um pouco, você comprou. Aí a taxa deu um repique, você comprou de novo. Então isso, no longo prazo, vai fazer que você tenha uma taxa média interessante. É lógico que se a taxa der uma subida a mais, o que você vai fazer? Você vai comprar mais, de repente você tem uma parte mais líquida da carteira também para isso, você também deixou mais líquida para pegar oportunidades assim, e aí você vai se posicionando mais para o longo prazo. E se você fizer um processo de sempre acumular e não tentar especular com as taxas, o que pode acontecer? Você também vai minimizar muito os impostos ao longo do tempo, entendeu? Então a especulação, ela tem essa sedução de promover rentabilidades aceleradas em períodos curtos, mas se você está numa fase de acumulação de patrimônio, talvez seja muito mais efetivo você continuar tendo uma conduta de sempre ir acumulando, tá? Porque isso te faz também ter um bom desempenho ao longo do tempo. Então, outra coisa importante é o seguinte, quando o investidor tem um montante pequeno, né, ainda, não adianta muito especular, porque o retorno é irrelevante, você tem pouco dinheiro, o seu retorno, por mais que seja percentualmente significativo, ele continua sendo pouco. Então é mais importante você dedicar o seu tempo, né, e focar em continuar acumulando recursos para fazer esse capital crescer, né, do que ficar especulando para ganhar um percentual sobre o valor que ainda é baixo. Então, tem que pensar nisso também. Uma outra coisa que é interessante é que você, para fazer as especulações, você vai ter que dedicar algum tempo, pelo menos, para entender um pouco do cenário de juros e tudo mais. Então, esse tempo também, de certa forma, é um custo, é um custo na sua vida, né, e a especulação, ela gera um risco adicional, porque você pode errar os tempos, né, de oscilação de taxa, não é que você vai errar, é que o mercado modifica. Então, você começa a ter que ter uma visão um pouco mais curta da sua posição de investimentos, de cenários e tal, e qualquer erro que ocorra ali pode criar um problema. Então, eu sempre sugiro que o investidor não compre o Tesouro IPCA de longo prazo com a finalidade especular. Eu sugiro que ele compre para levar para o vencimento, e se houver uma oportunidade de saída antecipada, aí sim ele avalia se vai valer a pena ou não sair. Porque, às vezes, você compra lá um Tesouro 2035 e você quer usar o dinheiro em três anos. Só que aí, nos três anos, não acontece o movimento. E aí, você pode ter uma rentabilidade até pior do que outras modalidades de investimento conservador, que é, quiçá, uma rentabilidade negativa, tá? Então, isso pode acontecer. Então, toda vez que você também faz a operação para especular, o que você está fazendo? Você está forçando a barra de pegar o investimento de longo prazo e trazê-lo para um prazo mais curto. Então, isso adiciona risco também no seu processo de investimento. Então, um ponto que você deve pensar é que nem sempre o benefício de especular vai superar uma conduta de manter aportes frequentes comprando títulos sempre que você puder, né? Poupando mensalmente nas suas finanças pessoais para acumular o patrimônio. Então, comprar um título apenas para especular, sem a ideia de levar para o longo prazo, ela é simplesmente tomar risco, tá? Então, comprar para o longo prazo. E se em algum momento surgir uma oportunidade de saída, beleza, aí você avalia, né? Mas comprar meramente para especular, eu acho que talvez possa não ser adequado, tá? Então, lógico, é você que é o decisor, você que decide, o importante é você saber os riscos todos, tá? Mas a conduta de acumulação, ela pode ser mais simples para o investidor, mais fácil de fazer, né? Mais tranquila e pode dar um excelente resultado também, com muito menos esforço, né? Então, não vai consumir nada do seu tempo. Então, esse é um ponto muito importante aqui que a gente tem que questionar. Se eu devo perder tempo querendo especular com taxas do tesouro, ou se eu adoto uma conduta de poupador, de sempre fazer uma... guardar dinheiro e aumentando o meu patrimônio. Então, essa conduta de acumulação, de sempre comprar os títulos, pode ser muito simples, como a gente falou, do que ficar tentando especular. E aí alguém pode perguntar assim, então, por que você fez um vídeo sobre especulação no tesouro antes, já que agora você está dizendo o contrário de tudo que você falou naquele vídeo? Na verdade, eu fiz aquele vídeo, eu também não estou dizendo agora que não é para você especular, nem que é para você especular. Isso é você que vai definir. Esse papel é seu. O meu papel é te dar as informações. Porém, o que acontece foi, quando eu fiz aquele vídeo, estava acontecendo a valorização muito grande do tesouro, e as pessoas queriam saber como que era o processo, como que aquilo acontecia. Então, o meu intuito foi explicar como é a dinâmica da queda de taxa e da valorização acelerada dos títulos de longo prazo lá, prefixados ou o tesouro IPCA também. Então, essa foi a ideia. Foi por isso que eu fiz o vídeo. Então, assim, agora a conduta de o que escolher para você fazer vai depender do seu planejamento pessoal. É o seu planejamento pessoal que vai dizer o que você deve fazer. É nele que você tem que se basear, e também no seu entendimento. Não faça coisa que você não entendeu, porque você vai estar num risco ainda mais elevado, que não é nem só o risco da operação, é um risco que você não sabe nada do que está acontecendo. Então, essa é a reflexão que eu queria deixar hoje, tá? Para a gente, se vale a pena ou se não vale a pena isso, se adotar uma conduta de sempre poupar não vai ser mais simples, mais efetivo, mais tranquilo para você, não vai consumir nada do seu tempo, né? Para que você possa avaliar a melhor estratégia dentro daquilo que se encaixa no seu perfil, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, você clica aqui no joinha, tá? Entra lá no blogdevalor.com.br, cadastra o seu e-mail, que eu vou mandar para você e-mail com dicas de investimento periodicamente, e assine aqui, inscreva-se no meu canal, para você receber sempre as notificações dos novos vídeos que a gente posta semanalmente, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.